Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques de polícia. Na madrugada desta quinta-feira, um homem desenterrou um cadáver de um cemitério no Morro da Liberdade. E na tarde desta quarta, a polícia apreendeu 70 quilos de drogas avaliada em 2 milhões, entre cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu em uma chácara no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. E em Nova Irã, a polícia apreendeu Isaac da Silva dos Santos por furto qualificado. Ele é acusado pelo furto de 15 aparelhos celulares de uma loja de eletrônicos. Se você quer saber mais detalhes de cada assunto, basta acessar os links disponíveis aqui abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.